Música Olá telespectador do AmazonSat, programa literatura em foco gravado aqui no hotel Blue Tree Prêmio Manaus. O hotel nos recebe com um delicioso café da manhã, inclusive com o café da manhã oriental. Você que mora em Manaus, você pode vir ao hotel Blue Tree, tomar café, almoçar, jantar, vale a pena conhecer. Prazerosamente eu converso com a professora, doutora Maria Gracimar Pacheco de Araújo. Ela que, com quatro mãos, organizou um livro importante, Biodiversidade Amazônica, Caracterização, Ecologia e Conservação. Professora, Constituição do Livro, um estudo com quatro professores doutores. Como é que essa obra nasce e de que forma ela nasce? Então, o surgimento desse livro, a ideia principal foi fazer uma compilação de todos os trabalhos realizados no âmbito do Programa de Diversidade Biológica, que é um programa de pós-graduação que forma mestres e doutores na Amazônia, com um conhecimento específico nessa grande diversidade. E nós, eu e meus colegas, o doutor Jair Dione, Luiz Marcos, Marcelo Menin e o Thomas Herbeck, que é o coordenador do Programa de Diversidade Biológica, da qual eu sou vice-coordenadora, nós resolvemos reunir os trabalhos de teses e dissertações executadas no âmbito do programa para oferecer ao público acadêmico e à comunidade em geral uma oportunidade de conhecer um pouco do que fazemos e um pouco dessa megadiversidade. Pois é. A senhora fala em megadiversidade e eu me reporto exatamente a isso. Amazônia, espécie, paisagens, ecossistema. Como é que essa megadiversidade é estudada e quais as dificuldades para compreender esse momento da Amazônia? Isso é um estudo multidisciplinar, não é fácil conhecer a diversidade biológica, principalmente na realidade amazônica, que existe esse mosaico de diferentes paisagens. Aqui, na região amazônica, nós reconhecemos dois ecossistemas principais, que é o ecossistema aquático e o ecossistema terrestre. E dentro desses ecossistemas, diferentes ambientes. Por exemplo, no ecossistema aquático, nós temos dois grandes ambientes, que é a vásia e o igapó. E no ecossistema terrestre, nós podemos distinguir vegetação de campina, campinarana, mata rala, mata densa, que faz parte de todo esse bioma amazônico, da floresta amazônica. Em termos de espécies, é indiscutível a grande diversidade, desde micro-organismo, passando por espécies de animais invertebrados, vertebrados, assim também como os organismos fúngicos e as plantas, mas o nosso conhecimento ainda é incipiente. Atualmente, para a ciência, são conhecidas em torno de 1 milhão e 700 mil espécies. Mas os cientistas acreditam que o número de espécies está em uma amplitude de, no mínimo, 3 milhões de espécies, e isso pode chegar até 100 milhões de espécies. A senhora me permite a uma pergunta. Se fala muito de Amazônia, especialmente dos gabinetes, e nós que vivemos na Amazônia, temos dificuldade de compreender esta Amazônia. Como a senhora entende essa Amazônia, essa diversidade tamanha, se temos um percentual tão pequeno à pesquisa? Há recursos para essas pesquisas? O governo oferece oportunidade para que vocês, professores, doutores, pesquisadores, continuem a produzir essa lavra importante através da literatura, que permitirá outros pesquisadores buscar conhecimento? Sim. No Amazonas, especificamente no Amazonas, nós temos uma agência de fomento, que é a FAPEAM, que anualmente lança diversos editais para fomento de pesquisas no âmbito da biologia das espécies, a utilização de recursos. Entretanto, para se ter um conhecimento adequado dessa biodiversidade, é preciso haver maior incentivo para pesquisas básicas, principalmente pesquisas taxonômicas, que é uma ciência especial que trata da identificação e caracterização dessas espécies biológicas. Infelizmente, as políticas públicas querem conhecimento com retorno imediato e essas pesquisas precisam ser pesquisas a longo prazo. Então, a maioria dos recursos disponibilizados por meio de editais das agências de fomento priorizam projetos que tenham cunho político e econômico, de pesquisas mais voltadas para a biotecnologia, por exemplo. E não é priorizado a pesquisa básica. Professora, eu peço licença da senhora e de você, telespectador, mas claro que eu quero falar do Guaraná Regente Zero. Você está fazendo regime? Você não pode consumir açúcar? Guaraná Regente Zero. Nossa diferença é que é Guaraná do Amazonas. Eu volto em seguida, converso com a professora Maria Gracimar Pacheco de Araújo. Voltamos já falando de Amazônia. Nos aguarde. Olá, telespectador do AmazonSat. Nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha. E ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou palmito, que é super light, super natural, o palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal, a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né? Sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócoli. Brócoli cozido no vapor. Batata. E um arroz escorrido com ervas. Ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light. E o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota. Também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do AmazonSat. Foco para você, telespectador do Amazonas.